Nós começamos te contando que a Federação da Agricultura do Paraná, a FAEP, calcula que os prejuízos provocados pela situação das estradas que levam ao porto de Paranaguá podem chegar a 600 milhões de reais nesta safra. Essa estimativa foi feita levando em conta o aumento no custo do transporte até o porto de Santos, a principal alternativa para os agricultores e cooperativas diante das dificuldades de se exportar a produção por Paranaguá. O presidente da FAEP, o Ágil de Meneghete, afirma que as perdas para a economia do Estado devem ser cinco vezes maiores. O prejuízo do produtor não é só do produtor. A cada real produzido no campo, segundo os economistas, ele multiplica por cinco na economia. E isso então significa muito dinheiro que está deixando circular na economia, gerando empresas, gerando riqueza no interior do Paraná. E isso então é a situação que nós estamos no momento vivendo. A Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Paraná, a FETRANSPARC, representa o setor de logística, responsável pelo transporte de cargas, também faz uma projeção de prejuízos. De acordo com o presidente da entidade, o Sérgio Maluceli, o setor já perdeu 100 milhões de reais e o rombo vai aumentar nos próximos meses. Isso já nos levou a um prejuízo de 100 milhões de reais e agora, estimativa futura, não levo a crer, que vai dar em torno de 30 milhões por mês. Ao comentar sobre a alternativa para exportar, o presidente da FAEP ironizou e disse que outra possibilidade é trazer ao Paraná o governador de São Paulo. E aí também nós temos uma outra alternativa, emprestar ao governador de São Paulo aqui para ele vir aqui e fazer o que ele fez na rodovia Santos Rio de Janeiro. Tá aí, portanto, o recado da FAEP, o recado da FETRANSPAR, entidades do setor produtivo, a FETRANSPAR, claro, reúne os transportadores, a FAEP, a agricultura do nosso estado e a situação é de desespero porque nós estamos agora na metade do escoamento da safra, chegando à metade. A soja está em 49%, o milho em 41%, são os dados da FAEP. Então nós estamos chegando no auge do escoamento da safra e eles olham para Paranaguá e não podem contar. Olha, eu estive ontem na 277, fiz questão de fazer o trajeto de Curitiba a Paranaguá para saber a realidade. Todo dia eu falo aqui, então fui lá para ver a realidade e até para reportar a vocês aqui o que veio por lá. A situação é caótica, caótica. Eu pedi para o pessoal aqui separar as imagens que nós fizemos lá, vai ter uma grande reportagem sobre isso hoje no Jornal da Record, inclusive, até porque o problema, como eu vim dizendo aqui há muito tempo, se nacionalizou. Isso não é um problema do Paraná, é um problema do Brasil. Já está afetando as exportações brasileiras. Quer o dado? Vamos lá. Em fevereiro do ano passado, nós exportamos pelo Porto de Paranaguá mais de um milhão de toneladas de soja, no mês de fevereiro, tá? Esse mês de fevereiro de 2023, nós exportamos apenas 400 mil toneladas. A queda de 60%. 59, para ser mais exato. Ou se pega o número no miúdo, dá 59%. Então, nós tivemos uma redução de 59% da exportação do soja aqui por Paranaguá pela incompetência do poder público. Não tem estrada. Então, as pessoas já estão mandando para Santos, e aqui tem uma questão interessante, que mandam para Santos, porque também não estão confiando nos portos de Santa Catarina, porque a 376, a volta e meia, fecha também. Então, manda para Santos, porque lá tem a certeza que chega. Lá tem rodovia com túnel, com elevado, tem ancheio de imigrantes. Lá chega-se. Aqui no Paraná não chega, e em Santa Catarina é loteria. Tá aí na live, para quem tá acompanhando a live, as filas, quilométricas. Quilométricas. Os caminhões ali, sofrendo para subir a serra na meia pista. São dois desvios. Aí tá o guindaste ali, que tá mais lento que os caminhões. Que essa obra desde outubro aí, minha gente, ela não sai. Agora você vê ali quem tá na live, a praça e o pedágio. Olha a situação, abandono. Pichação, pessoal fazendo necessidade dentro das antigas cabines. Abandonado. Parece aqueles cenários do Walking Dead. Não sei se vocês viram já o seriado de Walking Dead. Parece aquilo ali. Dá para filmar ali, inclusive. Os produtores da série quiserem fazer uma tomada, vai ser perfeito ali. Os buracos, cada panela, Bia, e desvia de um, cai em outro. Desvia de um, cai em outro. Fora a rachadura lá, que fizeram o remendo, não deu certo. Agora vão ter que retirar o pavimento. E agora, uma semana depois, faz uma semana já? Uma semana que vão começar as iniciações, vão começar a fazer as verificações da sondagem do solo para ver o que fazem. Eu conversei informalmente com um dos engenheiros que estavam lá. Ele falou assim, Marque, isso aqui pode esquecer. Mais 20 dias, no mínimo, para colocar as telas lá de aço para impedir novos desormoronamentos. Desde outubro. Então, vai lá para abril, já obra. Eu perdi as contas de quantas vezes o DR e o DENIT nos prometeram uma data. Então, é para abril. E a questão do afundamento da pista é obra para dois, três meses. Tanto é que, já falamos aqui, eles colocaram lá no desvio, faixa contínua, pintada e tachões da pista. Chumbados na pista, porque sabem que vai demorar muito tempo. Então, aquilo ali vai virar, o P de provisório vai virar meio que P de permanente, por algum tempo. E nós não vemos muita gente se mexer. Eu fui lá no Cais do Porto. 56 navios, nesse momento, estão aguardando para carregar. Isso gera custos, gera taxas, gera multas, multas do tempo que o navio fica esperando, gera multa do contrato, porque você vai atrasar para entregar, gera crise de credibilidade do agronegócio brasileiro, porque a Europa olha e fala, esses caras não entregam na data, não dá para comprar mais. E assim vai. Se juntando todas as contas das perdas das entidades, já chegamos quase em um bi. Um bi o prejuízo. Um bi o prejuízo. Eu vi ontem, nas redes sociais, Pedro, um vídeo do governo de São Paulo. Eles resolveram lá, as estradas que ligam o litoral, todo mundo viu, o Brasil se comoveu com a tragédia do litoral paulista. Todas as estradas estão operando, todas. Resolveram em duas semanas. Por que São Paulo é diferente do Paraná? Olha, é assustador, Mark. Assustador que esse tipo de novela continue se arrastando. A gente está falando de um caso que aconteceu, a gente tem que lembrar aqui, em outubro do ano passado. E desde então, as medidas que foram adotadas não resolveram nada. Eles conseguiriam prever se as chuvas lá de outubro causaram todos esses problemas, Mark. As chuvas agora, do final do verão, do início de março, seriam muito piores. Mas, pluviometricamente, a gente sabe que o volume é muito maior. Então, eles tinham que ter se preparado. Mas não, ficou todo mundo dormindo em berço esplêndido. Você fez a analogia aqui com a série The Walking Dead. Na verdade, os verdadeiros zumbis que estão agora atacando a nossa economia, estão lá gerindo esses órgãos públicos. Pelo amor de Deus, é impensável que a gente consiga aceitar bovinamente, bovinamente, tá? Que o prejuízo de 600 milhões só em relação à agricultura, até esse momento, o que eles estão projetando, pode ser muito maior. Quando você chega nesses números de um bilhão que o Mark trouxe, pense o prejuízo na cadeia toda. Porque se você tem ali menos caminhões circulando, menos consumo nas estradas, menos desenvolvimento, menos dinheiro em toda essa área limítrofe do que transporta ali, você tem os municípios do nosso litoral sofrendo. E quando o Mark falou dessa redução de 59% do volume exportado ali pelo Porto, a gente tem que lembrar que o volume caiu, mas a produção, Mark, a safra é recorde. Então não adianta dizer, não, mas pode ser que tenha tido uma quebra na safra. Não! Da porteira pra dentro tá tudo certo. O problema dos caras é o seguinte, é da porteira pra fora. E quando chega no Porto, o Porto tá bem, tá com capacidade de exportar. Eles fizeram algumas obras necessárias, o calado aumentou, a coisa tá boa ali dentro. Então o problema é o que liga, a porteira, a propriedade até o Porto. É uma vergonha, Mark. Quando você traz a comparação com São Paulo, a coisa fica pior ainda. E tem um problema, tem gente que fala, não, mas quando resolver a estrada a coisa normaliza. Não normaliza. Tem alguns contratos que já estão sendo alterados pra de fato consolidar essa Rota Santos. Por quê? Porque por mais que seja mais cara, ainda assim tem a previsibilidade. E alguns contratos, o Mark alertou aqui, internacionais, eles têm prazo sério. Porque as indústrias, eles estão trabalhando com aquela política do estoque zero, Mark. Ou seja, a coisa chega no estoque, vira produção e vai pra frente. Então a cadeia logística tem que funcionar como um relógio. Mas no nosso caso, Mark, nem como aquele relógio quebrado que tá certo duas vezes ao dia. Aqui, pelo visto, se depender do DENIT, DR, dos demais gestores, a coisa não tá certa nunca. É isso, é lamentável. E o equipador usa o alerta. É isso. Que é o alerta que faz o ágil de Meneguete da FAEP. Olha, pra economia isso multiplica por cinco esse prejuízo aí. Um dos prejuízos é o Porto Paranaguá. Talvez alguns clientes, digamos assim, que ele vai perder, ele nunca mais recupere. E a crise de credibilidade é muito grande. Tem já produtor Mato Grosso do Sul que não quer mais saber de Paranaguá, que usava o Porto. Não chega, uai, não chega, eu vou mandar por São Paulo. É mais caro, mas me entrega o serviço. É mais ou menos isso. Como na vida da gente. Você não prefere pagar um pouquinho a mais pra ter a certeza da qualidade? Custo-benefício, famoso custo-benefício. Em tudo na vida não é diferente no setor logístico. É lamentável a situação que o Paraná vive, de abandono das nossas estradas. A BR-277 é a nossa principal rodovia. Ela é genuinamente paranaense. Ela começa em Foz e termina em Paranaguá. Ela cruza o nosso estado. Deveria ser um orgulho pra todos nós, porque ela conecta não só o Paraná, mas como o Mercosul. Você chega da tríplice fronteira para as grandes capitais do Brasil pela 277. É uma rota importantíssima. Mas, lá em Brasília, não nos dão essa importância, desde o governo passado, tá? Não sei lá de agora. Desde o governo Bolsonaro, não resolveram. Deixaram a estrada amíngua. Não resolveram o pedágio. Agora o Lula entrou, trata com o mesmo desdém. Trata com o mesmo desdém. Ficam brigando partidaariamente com essa coisa do pedágio, que já encheu o saco da boa. Já encheu o saco. Esse Arilson que orado de um lado, aí o governo do outro, e fica cada uma lançando nota, e fica não sei o que, e os deputados, e ninguém faz nada. Só discurseira. E as pessoas estão lá caindo em buraco, o produtor perdendo dinheiro, o caminhoneiro coitado perdendo tempo, e assim vai. Chega! Chega! Resolvam isso! Já deu!